A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra onde a trácea e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu onde nem a trácea e a ferrugem destroem nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a própria escuridão? Meu irmão, minha irmã, nós estamos destilando com alegria durante esse período textos do Sermão da Montanha. E hoje dia de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, estamos há pouco mais de um mês da grande jornada mundial da juventude, com a presença do Papa Francisco, com a presença de multidões de jovens do Brasil inteiro e de outras partes do mundo, uma ocasião especial da graça de Deus para a nossa juventude. E Jesus propõe justamente algo que está presente na vida de São Luís Gonzaga, que soube escolher aquilo que era mais importante, soube escolher os valores que vão para a eternidade. Nós somos convidados pela palavra do Senhor, todos nós, independente da nossa idade, a não que vão juntar tesouros que possam ser corroídos. É uma bela oportunidade, inclusive por ser hoje sexta-feira, para fazermos uma corajosa revisão de nossa vida, para nos perguntar em que nos apegamos, qual é a nossa segurança, segurança, o dinheiro no bolso, a fama, qual é a nossa segurança, ou nos apegamos àqueles valores que nada e ninguém podem destruir. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor que nos faz então ser luminosos, luminosos, a luz que vem da própria graça de Deus que atua em nós, que cada um de nós escolha o que é bom, o que é certo e assim nós vamos nos iluminar recíprocamente. É palavra de vida eterna.